Oi pessoal, olha o que temos aqui, gente, é isso mesmo, alugamos a limousine pra que, Maria Clara? Pra fazermos uma surpresa pra Júlia, é isso mesmo, vamos fazer uma surpresa pra Júlia, será que ela vai gostar? Eu acho que ela vai, eu também acho que ela vai, eu gostei, eu adorei, gente, eu não sabia até agora, eu comecei a desconfiar, por quê? Por quê? Porque estavam seguindo a limousine, eu, hum, esse negócio tá estranho, mas eu acho que ela vai adorar! A Maria Clara realmente não sabia, gente, nós viemos, ó, de boquinha fechada de Brasília até aqui, ela desconfiou ali dentro do estacionamento, que ela viu a gente seguindo a limousine, enfim, agora ela já sabe, e também já sabe que é uma surpresa pra Júlia, era uma surpresa pra ela, agora é uma surpresa pra Júlia, e é isso, nós vamos nos divertir muito! Tchau, papai! Tchau, papai, o papai vai buscar a babu e a babá, porque a gente encontrou eles aqui no shopping! Eles também estavam, não, não é coincidente, eles também sabiam! É? Mas não é coincidência, não? Só você é desavisada, minha filha! Bora lá, vamos lá! Tcharam! Muito obrigada, moço! Olha que incrível! Enquanto a gente buscar a Júlia, vamos mostrar pro pessoal o que que tem aqui? Vamos, vamos fazer o tour! Então vamos? Vamos! Gente, olha o tamanhão desse banco! É muito grande! Olha isso! Cabe uma, duas, três, seis pessoas aqui! Umas quatro, filha! E aqui tem mais bancos! Que demais! E aqui temos o quê? Aqui temos refrigerante, água... Passa! Que chique! Olha isso, gente! Que demais! Gostou? Eu adorei! Será que a Júlia vai ficar feliz? Eu acho que vai! Eu tô muito animada pra saber a reação dela, Maria! Olha o teto! Olha o teto! Tudo pisca! Tem umas pessoas gritando ali fora! Vai, fica aqui, senhora! Ah, já entraram! Ah, já entraram! Olha o dinheiro aqui, as bichinhas! Oh, que pena! Que pena! Bom, não foi dessa vez! Não deu pra ver as meninas! Mas se vocês estão assistindo o vídeo, se vocês viram essa limousine, um beijo pra todos vocês que desceram do carro! Muito obrigada! Gente, estamos chegando aqui na Riachuelo! Será que a Júlia já tá aqui? Será? Vamos lá ver se a Júlia tá aqui! Ai, meu Deus! Aqui, Maria! Ali no cantinho! Ali no cantinho! Oi! Ela que amou de chegar! Gente! Tá surpresa? Oi! Oi! Tá surpresa? Só que não acabou ainda, não! Não? Não, acabaram as surpresas, não! Tá preparada? Tô! Tá! Davi, você grava pra tia? Não, tem duas surpresas? Tem! Você grava pra tia? Ai, meu Deus! Eu não sei! Vem, Davi! Vem, vai, Júlia! Chegamos na surpresa! Chegou, tá? E a Júlia vai ver agora! Falta um pouquinho! Falta um pouquinho! Preparada? Tchau, vou gravar! Tá, Davi! Fica de cá pra ver a reação dela! Davi! De cá, Davi! Tá! Vai! Preparada? Aqui? É uma surpresa que a Maria Cláudia Tchacol fez! Preparadas? Sim! Preparadas, ó! Preparadas? Um, dois, três e... Uh! Olha isso, Júlia! Obrigada, amor! Bora! Tem uma limousine ao dispor de vocês três, ó! Olha só a alegria desses meninos! Que jeito! Vamo, vó! Vamo, vó! Entra, vó! Vamo, vó! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! A gente tava seguindo a limousine, a gente tava fazendo a nossa estranha! Olha o papo! Elas tão empolgadíssimas, gente! Você gostou da surpresa, Davi? Aham! Você acha que você foi um film maker, Davi? Nós vamos conferir sua filmagem aqui, mas eu acredito que foi! Oi, oi! Olha quem vai entrar ali! O vovô! Oi! Já não tô de limousine, pai? Jumper! Pronto, tudo tem a primeira vez! Sim! O chupã e sem álcool! Sem álcool, né? Foca aí, mamãe, sem álcool! Não, 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 não! Ei, álcool! Essas minhas são uma graça! Ai, eu quero esclorete, deixa eu falar! Onde é que tem o lixo? Ih, boa pergunta! Onde tem lixo? Eu não sei! Será que é o potinho ali? Não sei, gente! Esse potinho assim? Tem vários potinhos aqui! Não sei, gente! E agora? Não sei! Eis a questão, eis a dúvida! Eu acho que pode deixar aqui, assim! Pronto, vou resolver! Vou resolver o problema! Agora nós temos outro problema! Achar os pais dessas pessoas aqui! Cadê os maridos, Juliá? Eles conseguiram, gente? Eles subiram, gente! Eu acho que eles estão seguindo a gente, será? Será? Não sei! Davi, será 10! Qual a nota da surpresa? Eu dou um 9, que é que eu não sei onde é que tem lixo! Ah, ok! Eu não sei! Ó, bem sincero! Ah, eu dou um mil de mil! E você, Maria? Eu também! Vocês estão felizes com a surpresa? Pois! Sim! E se eu disser que a surpresa não acabou? Não! Não! Então é assim! É surpresa atrás de surpresa! É assim, gente, que funciona a vida, ó! A vida do adulto é assim, ó! É luta atrás de luta, eita atrás de eita, queda atrás de queda! Adolescente é assim, ó! Surpresa atrás de surpresa! Você acha que elas desconfiam? É a festa? Não! Você sabe, mãe? Essa é a festa? Ah, 6 anos! Ah, mãe! Deixa eu falar uma coisa pra vocês! A Maria Clara, no início do vídeo, falou assim, gente, que coincidência! Encontrei meu avô e minha avó! Coincidência! Coincidência! Eu falei, coincidência! Não, minha filha, o vovô e a vovó já sabiam! Enquanto esperamos a pessoa misteriosa, elas já sabem que é uma pessoa! É, porque vocês deram dica, né? Eles estão ali tocando terror, gente! Olha só a segurança do choco, tá aí querendo ficar com a gente! Eita! Ai, meu Deus! Eu acho que eles estão querendo saber quem tá aqui dentro! Não, eles estão querendo casa, eles estão querendo que a gente saia, eu acho! Gente, não vamos ficar olhando, porque eles vão mandar a água sair! Segurança, amor! Não dá pra sair aqui! Imagina os carros que estão aqui de fora! Vocês estão como toando o choco! Eles estão olhando mal de vocês! Olha, as pessoas estavam tomando! Nossa, as pessoas estavam filmando quando eu entrei, gente! Um monte de gente acima da câmera! Não tinha olhando pra ouvir! Mas voltando ao nosso assunto! Quais são aí as pessoas que vocês acham que é? Eu acho que o João Pedro! João Pedro! Porque eles estavam olhando esses dias pra cá! Henrique e João Pedro, gente! Será que eles vão acertar? Será? Será? O que você acha? Gente, que eles estão frios! Eu acho que tá meio frio! Frio! Eu acho que eles estão na porta, estão na porta! Eu vou avisar pro motorista! Eles estão na porta? Já estão na porta! Maria Clara, o motorista falou que eles estão escoltando a gente! Eles não vão expulsar a gente! Eles estavam escoltando! Porque eles devem achar que é uma pessoa muito importante! Vem lá, de repente, a Virgínia! Quem mais que é tão importante por aqui pra essas bandas do Goiás? Clávez Neto! Lucas Neto! Será? Gente, quem mais? Leonardo! Sobre a minha Zé Pinheira! E Rinaldinho! Pois é, né? Rinaldinho! Será isso? Tá longe daqui, Davi! Bem longe! Maria, eu vou te dar uma dica! Gente, a Maria vai... Você acompanha pelo Instagram! Obrigada, gente! Obrigada! Obrigada, gente! Olha que linda! Que ladeio! Gente, vem, mãe! Pode entrar? Pode! Vamos! Vamos entrar! Entra! Maria! Minha filha já tá até descalço, gente! É, vamos chegar pra ela um pouco! Diga oi pra todo mundo! Maria Clara finalmente conhecendo a Maria! Editor, qual a conheça da Maria aí no... No meu nome? Genda, esqueci o que é o nome! É muito confuseiro nessa limusine, gente! Gente, olha a carinha da Maria Clara! Deu as duas marinas! Quem acertou? Quem acertou? Quem é a surpresa? Minha! E quem? Júlia! Eu ainda acertado! Só se vocês aí de casa acertaram! Vocês são muito ruins de palpite, pelo amor de Deus, gente! Tem também a Maria Eduarda, que é prima da Maria. Temos aqui, então, três Marias e a Júlia. Agora nós... Três Marias e uma Júlia! Agora nós vamos procurar um lugar pra que a gente possa ligar o som, se divertir e fazer aquela festa, aquela bagunça. Combinado, meninas? Sim, combinado! Eu quero saber quem tá feliz demais com essa surpresa! Iêêêê! Olha onde a Maria Clara foi parar! Meu Jesus amado, minha filha! Sente, garota! Pronto! Maria Clara tá ali, tirando foto com os fãs. Eles estavam esperando a gente fazer a foto na limusine. Todo mundo aqui esperando. Tá, vai parar. Nós vamos passear mais um pouquinho. Aí, depois, nós vamos parar pra fazer umas dancinhas, fazer... Brincar, brincar, brincar! Pessoal, paramos aqui agora pra fazer aquela baladinha legal. Né, Maria Clara? Sim, a gente é só música, vai comer... Dançar, comer... Né? Sim! Vocês gostam mais de dançar ou de comer, gente? Ah, de flores! Júlia, Júlia, a super sincera! É, porque a gente precisa comer pra repor as energias pro poder do mundo. Ah, entendi! Entendi, tá certo, então. Oi, pessoal! Hoje é dia de festa na limusine. Eu quero que vocês acompanhem tudo com a gente. Que vai ser muito divertido. Bora lá! A Maria Desceu, a Maria Alice, a Júlia, a Maria Eduarda e o Davi! Pessoal, estamos aqui preparando pra baladinha na limusine. Estou aqui fazendo um penteadinho na Maria Clara. Já trocamos de roupa e olha a situação do carro. Que bagunça! Mas... Nem tanto, né? Mais ou menos. Nada mais ser legal, vai ser legal. Bora lá pra essa balada? Será que as meninas estão prontas? Sim! Bora lá! Antes de começar a baladinha, vamos avaliar o look das meninas da baladinha. Vamos começar aqui pela Maria Clara. Vamos ficar com esse penteadinho. Que a mamãe acabou de fazer. Isso, com essa roupa feita. Só esse. Nossa, só esse. Só esse? Tem! O que? O que é que tem com o outro? Não, não, não. Acontece, minha filha. Vamos chamar a Maria Alice pra gente avaliar o look dela? Vamos, vem, 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 vem. Olha ela, toda estilosa. Obrigada. De bonezinho. Cabelo super, hiper arrumadinho. Camiseta. Minha camiseta, uma saia. Uma sainha. Tênizinho também. Pessoal, comentem aí se vocês gostaram do look da Maria Alice e se vocês gostaram do look da Maria Clara. E quem é a Júlia? Por favor, sim. É, a Júlia vai trocar de roupa. A Júlia vai trocar de roupa? Sim. Aí! Vem, Júlia! A Júlia... Júlia, não é sério que você vai trocar de roupa. O que que aconteceu? É porque foi no rolê mais aleatório do mundo, que minha mãe pegou um monte de roupa. Aí ela perdeu essa daqui, pegou a... vesti a roupa errada. Só que aí eu fui mexer, porque eu falei, mãe, tinha alguma coisa errada aí. Fui abrir a bolsa, tava aqui. E o que que eu disse? Não, mas eu não entendi nada. O que que a sua mãe aprontou? Confuseira? É, confuseira. Entendi. Maria Clara, a sua mãe apronta a confuseira? Sim. Não acredito. A sua mãe também apronta? Sim. Então quer dizer que é mal de mãe essas confusões todas? Tá bom, então vamos voltar pro look. Só mudou o endereço. Só mudou o endereço, né, minha filha? Então vamos lá, avaliando o look da Júlia. Júlia tá de croppetezinho, laranja. É um ser... Uma calça super brilhosa. É o quê? É um ser... Uma calça super brilhosa em um tênisinho, em um all-star, ó. Gente, vocês estão maravilhosas. E o que que tem nessa festa? Tem comida? Sim. Tem? Tem. Só a Maria que não sabe disso. Vai falar que tem bolo. É porque a mãe da Júlia não faz só confuseira, minha filha. A mãe da Júlia providencia comida, alimento pra nós. Ela alimenta as pessoas também, né? É importante, né, Juliana? Então bora preparar pra essa balada. Eu quero ver sua curtição, hein? Já estamos aqui na limusine. Vocês vão começar por onde? Comendo ou brincando ou dançando? Comem. Nossa, é unânime. É porque a gente tem que comer pra ter energia, pra fazer a bomba e boi, ó. Tá bom. Pra mim eu só tenho que comer pra ter energia pra comer mais. Salgadinho. Salgadinho. Nossa. Nossa, você viu aquele bolo? Eu vi. Gente, olha isso. Hã? Como é que a gente vai comer o bolo? Boa pergunta. E aí? E aí? Que ele é meu. Sim. Mãe. Será que eu lembrei dos pratinhos? Que ele é meu. Ai, meu bem. O que vocês acham? Eu vou me retirar daqui. Ah, meu bem. Então eu vou buscar os pratinhos. Ah, meu bem. Temos água, refrigerante. Aqui tem vários copos. Gente, Davi invocou com esse lixo. Davi invocou que eu não tenho lixo, gente. Eu tô com fome. Vamos fazer assim. Maria, Clara, tá liberado? Tá liberado? Vamos comer então, gente. Vamos comer pra gente se divertir. A Juliana vai gravar aqui agora, vai ligando as unhas das meninas. E é claro que eu vou mostrar pra vocês, né, gente? Como é que é? A gente vai manchando as unhas. Então, a sorte é sua, minha filha, porque a Juliana tava viajando e ela não tá feliz com esse vídeo. Tô dois meses sem fazer a minha unha. Eita, como será que tá a unha da Juliana? Eu vou fazer a minha manhã. Ai, meu Deus. Será que tá completa essa unha? Eu acho que tá uma assim, duas não, hein? Vou começar com as unhas da Maria Alice. Mostre suas unhas, gente. Gente, eu fiz a unha. O que é essas unhas? Meu Deus, 10 de 10. Arrasou. Eu tive sorte que a minha unha tava caindo antes de fazer. Só um pontinho de luz, né, querida? Agora as unhas da Maria. Gente, olha isso. Ai, que maravilhosa. 10 de 10 pras unhas da Maria. Amei. Agora eu vou avaliar, gente, as unhas da Juliana. Eu não tenho unha. Júlia, você tem suas unhas. Júlia, mas pensa assim. Eu quero ver de perto. Júlia, eu quero ver que você conseguiu convencer a sua mãe. Peraí, o que é que é isso? Você tá na minha casa tentando. Gente do céu. Eu tô vendo terra na sua unha. Já deu, já deu julhação. Já coloca aí. Ó, mas vamos dar uma manhã. Eu convenci a minha mãe. E eu vou ter muita assubilhação. A mesma que você tá falando. É, que não dá pra você nem convencer. Olha aí, Júlia. Você não vai te expondo. Tendo muita assubilhação, gente. Agora eles querem beber refrigerante na taça, gente. Vê se pode uma coisa dessa. É claro que pode, né? Ou se a festa é deles. Um brinde de amizade, né? Um brinde de amizade. De novo, de novo. De novo. Vou espiar as meninas por aqui. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa, gente. A Juliana tá aqui, come, sem parar. E ela nem tá percebendo que eu tô filmando ela. A Maria Alice tá gravando ali. Provavelmente um vídeo curto. A Júlia tá me vendo. E ela espiando todo mundo. A Maria Clara coçando o nariz. E eles tão morrendo de rir lá. Não sei do que. Saíram da limusine porque querem fazer dancinhas. Agora, a professora da vez é a Maria Clara. Se ela está indo bem, eu não sei. Mas as alunas estão prestando atenção. E a galera continua por aqui. Alguns já debandaram. Já cansaram. Mas nós estamos aqui firme e forte, gente. E aí? A Maria Clara é uma boa professora ou não? É. É uma boa professora? Não, 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 hein, Júlia. Mas eu tenho certeza. Ih, deu treta, Maria. Deu treta. Deu treta. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu gostei mais da limusine que as meninas. Não é possível. Eu queria levar ela pra mim, sabe? Não tô querendo desapegar. Vocês não tão entendendo. É muito legal, muito legal. Agora sim, ó. De igreja. De coreógrafo da Maria Clara do aniversário de 15 anos. Quem não assistiu o vídeo, corre e assistam. Que ficou muito legal. E tem tudo sobre a festa. Veio aqui, ó. Pra fazer uma dancinha com as meninas. A limusine da empresa dele. São amores. Amores. Gente, eu acho muito bonitinha, ó. A Maria Clara, ela fica toda atenciosa com o Davi. Porque ele tá sozinho. Não tenho... É. Ela tá prestando atenção na nossa conversa. Você viu isso, amor? A gente mostrando aqui. Mas você viu que gracinha? Ela fica com as meninas. Aí ele tá sozinho. Ela vai lá, dá uma atenção pra ele. Conversa com ele. Maria Clara ama ficar com criança, gente. Gente, no Cristóris marca o Instagram. É impressionante. Gente, vocês comeram o bolo tudo no meu show pra mim. Ela descobriu tudo. Meu Deus. Mãe, eu vou pegar esse bolo agora e vou comer. Que bolo, bicho. Pegou bem na flagra. Júlia. A Júlia tem um bolo só dela, gente. Olha isso. Ah, então eu quero dizer que esse aqui agora é meu. Eu posso levar. Não, não, não. Eu quero também esse. Não, gente. Eu quero. Você quer também? Eu também quero, tia. Eu também quero. Então vamos comer o bolo, pelo amor de Deus, gente. Eu tô horas esperando esse bolo. Pessoal, baladinho encerrando. Ah, mas vocês se comportaram muito bem. Outro dia tem mais, gente. Não fiquem tristes. Mas eu me recuso embora sem comer bolo antes. Ah, não. Gente, eu tô até agora querendo bolo. Nada de bolo. Não, a minha mãe tá falando desse bolo. Deixa eu não parar. Deixa a hora que a gente comer só. Meu Deus. Olha que ela cortou direitinho. Será que ela vai cortar certo? Olha isso. Minha filha, palavos para a Maria Clara. E o primeiro é de quem, minha filha? Vai do pratinho, do pratinho. Ô, filha, por favor, aqui, ó. O pratinho. Se a mamãe ganhar o primeiro, a gente pode negociar. Amor do céu, filma aqui pra mim. Eu tô desesperada com o prato. É de quem? Ah, claro. O prato não tem nem salão. Maria Clara, pra quem vai o primeiro pedaço de bolo? Eu! Eu da bolo! Gente, eu não vou comer esse bolo hoje não. Jesus amado. Tá bom. Pessoal, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe no like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todos os meus amigos. Foi isso. Beijos. Tchau. E finalmente eu vou comer meu bolo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Êêêêê!